Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos usar as notícias do Flamengo porque hoje é dia de Fla-Flu, meu parceiro. Hoje é dia de Flamengo e Fluminense e vamos pra cima deles, entendeu? Mas antes, quero deixar aqui eu ziquei o River Plate. Eu falei que ia torcer pro River Plate, vamos, vamos, River. Olha a bosta que deu, o Palmeiras vai pra final no Maracanã, não tô acreditando nisso, gente. Olha só, gente. Ô Boca, só restou vocês, velho, porque sinceramente eu duvido muito que o River Plate consiga reverter esse placar. Beleza, pode ser o Santos, mas aí o Santos vai perder pro Palmeiras, tem que ser o Boca Júnior, velho. Enfim, vamos tá comentando aí as notícias do Flamengo, se inscreve no canal, botão vermelho. Dá essa moral pra nós, meu parceiro, dá essa moral pra nós. Botão vermelho aqui embaixo, se inscrever, se não custa nada, não paga nada, nem um real, nem dois reais, nem cinquenta centavos, nem meio centavo. Se inscreve aí, botão vermelho aqui embaixo, inscrever, se inscreve, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Fechou? Tranquilidade? Então toca aqui, irmão. Tocou? Então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do Flamengo. Vamos tá comentando aí sobre escalação, aquela coisa toda que vocês já sabem sobre pré-jogo. Mas antes, eu queria passar pra vocês aí uma informação sobre o Lincoln, rapaz, que eu tinha separado aqui, mas fizeram questão de fechar aqui, não sei se foi o computador sozinho, enfim. Vamos lá, vamos abrir de novo aqui a informação sobre o Lincoln, sobre a venda, tá, do jogador Lincoln. Vamos lá. Vou procurando aqui, quem sabe faz ao vivo, né, rapaziada? Tá aqui, ó, vamos lá. Segundo o UOL, né, o portal de notícias UOL, a equipe do Visseu Kobe do Japão, inclusive é o time do Iniesta, o time do Iniesta joga lá no Japão, entrou na briga pelo atacante Lincoln do Flamengo. Já tem o representante do time japonês aqui no Rio de Janeiro para tentar fechar o empréstimo do jogador, o que não interessa muito ao Mengão. Então, eles agora aguardam uma resposta rápida do Flamengo, tá, nação? Vai lembrar que um FC Cincinnati dos Estados Unidos tentava mesmo a negociação pelo empréstimo do atleta com uma opção de compra, e agora o Visseu Kobe do Japão também tenta essa questão aí do empréstimo, porém, sem a obrigatoriedade de compra. Vamos ver se o Lincoln... Lincoln jogando com o Iniesta, hein, meus amigos? A quantidade de passe que ele vai deixar o Lincoln na cara do gol, e o Lincoln vai perder os gols. O Iniesta vai ficar... já não tem cabelo, vai ficar... Ai, desculpa, gente. Isso eu não aguentei, gente. Desculpa. Vamos comentar aí sobre as notícias do Flamengo, tá, nação? O Iniesta vai ficar bolado com ele. Vamos lá, gente. Vamos comentar aí sobre as escalações, tá, gente? Primeiramente, quero informar pra vocês que o jogo vai ser transmitido na TV aberta, mais precisamente na Rede Globo, tá, com narração do Luiz Roberto, né, comentário deve ser do Júnior, enfim, e do Roger Flores. O jogo vai ser transmitido para todo o Brasil, menos para o estado de São Paulo, que certamente vai ter a transmissão do jogo do São Paulo, de qualquer outro time de São Paulo. Não sei se o São Paulo joga hoje. Deixa eu até ver aqui. Deve ser hoje também. Vamos lá. É hoje, 9h30. Então em São Paulo vai passar o jogo do São Paulo contra o RB Bragantino. São Paulo tem grandes chances de perder pontos contra o RB Bragantino, até porque tem o desfalque do Luciano, o Toró, o Luan, enfim, né, o Toró tá inclusive com Covid, então desejo melhoras a ele e uma pronta recuperação. É, pra quem mora em São Paulo e quiser assistir o jogo do Flamengo, vai ter que assistir no Premier Futebol Clube, com narração do Luiz Roberto, tá, desculpa, com narração do Luiz Carlos Júnior, os comentários do Petkovic e Lédio Carmona. Os comentários da Rede Globo são do Roger Flores e do Júnior, ídolo do Flamengo. Quem vai apitar esse jogo, né, eu tinha passado pra vocês... Não, vamos comentar primeiro sobre a escalação, porque sobre a arbitragem a gente tem muita coisa pra comentar. Então primeiro a gente fala sobre a escalação e depois a gente começa o nosso diálogo sobre a arbitragem, que eu sei que vocês gostam, né, eu sei que vocês adoram que eu fale sobre a arbitragem. Vamos lá. No gol, o Hugo Souza, né, todo mundo sabe que o Mengão tá com desfalque. Aliás, tem uma informação bombástica pra dar pra vocês aí. Muita gente, né, vai até... Pô, reforço pro Flamengo. Léo Pereira torce o tornozelo e irá desfalcar o Flamengo no clássico de hoje contra a equipe do Fluminense. Informação do jornal O Dia, jornalista Vener Casa Grande. Ou seja, Léo Pereira está fora do jogo de hoje. Então mesmo que o Rogério Senna quisesse escalar o Léo Pereira, não vai poder, porque ele torçou o tornozelo. Evidentemente que eu não torço. Se você torce, o problema é seu. Pra um jogador ruim lesionar, pra ficar fora do próximo jogo, afinal de contas, não quero mal de ninguém. Porém, a gente sabe que a gente não curte muito o Léo Pereira, mas já desejo pronta recuperação para o Léo Pereira. De verdade, eu não tô de sacanagem, porque nem pra rival eu torço pra ele. Acho que a gente tem que ganhar na boa. Mas voltando à escalação do Flamengo, vamos escalar aí. No gol, goleiro Hugo Souza. Na zaga, Natan e Rodrigo Caio. Na lateral direita, Isla. Na esquerda, Felipe Luiz. Dupla de volante, Gerson e Ilharão. Dupla de meias, Arrasca e Teveto Ribeiro. E no ataque, Bruno Henrique e Gabriel. Vale ressaltar que o Sr. Gabriel e o Sr. Gerson estão com dois amarelos. Se o Gerson ou o Gabriel tomarem mais um cartão amarelo, vão ficar de fora do jogo contra o Goiás. Se eu não me engano, o jogo é contra o Goiás. Então, abre o olho, hein, rapaziada. Abre esse olho. É contra o Goiás ou contra o Ceará? Vamos ver aqui, cara. Se eu não tô falando merda aqui, o Pepopio tá falando... Contra o Ceará, desculpa. O próximo jogo é contra o Ceará. Depois é contra o Goiás. Tá? Então, abre o olho de vocês. O João Gomes, João Lucas, Renê e o técnico Rogério Senna também estão pendurados. Vai lembrar que o Vitinho está de fora por conta do terceiro cartão amarelo. Ele tomou... Tá suspenso. E o Thiago Maia, nós sabemos, né? Tem a questão da cirurgia no joelho. Vamos para a escalação do Fluminense. Vamos lá, nação. No gol, o goleiro Marcos Felipe. Dupla de zaga, Matheus Ferraz e Lucas Claro. Na direita, a Calegara. E na esquerda, Danilo Barcelos. Volantes e Uri Lima, Iago Felipe e Woodson. Mais à frente, o Wellington Silva e Michel Araújo. E como centroavante, o Fred. Tá, nação? Esse é o time da equipe do Fluminense sem o Nenê, né? Vocês já repararam aí que está sem o Nenê. O teu amigo Tricoloco usou ele pra caramba porque ele não gosta do Nenê, mas eu acho que o Nenê é um dos melhores jogadores do Fluminense. E acho que até é bom para o Flamengo Nenê não jogar. Mas se tivesse que jogar também, não estou nem aí. Arbitragem. Vamos conversar sobre arbitragem agora. Quem vai apitar o jogo de hoje será o senhor, meu xará, inclusive, Leandro Pedro Voadem do Rio Grande do Sul. Senhor Leandro Pedro Voadem, não queira ser a estrela do jogo. Não queira ser o popstar da partida. Você não é jogador de futebol. Você é árbitro. Tente passar de forma sutil o máximo possível. Porque o Voadem, ele não é um árbitro ruim. Ele é um cara experiente. Porém, ele gosta de aparecer. Ele gosta de ficar peitando o jogador. Apita o jogo e fica na sua. Por favor, Voadem. Já teve um problema sério, entendeu? No último jogo que o Gabriel foi expulso, quando, na verdade, não era para ser expulso. Por conta de protagonismo, intervencionismo de arbitragem. E agora nós podemos ter a mesma coisa com o Voadem. Então, Voadem, por favor. O seu árbitro assistente número um é o Jorge Eduardo Bernardi. O seu árbitro assistente número dois é o Lúcio Belford. Acho que é quase um Belford, Vitor Belford, flor do Rio Grande do Sul. E no VAR teremos o Jean-Pierre Gonçalves Lima. Todos os árbitros do Rio Grande do Sul. Vai lembrar que esse VAR aí, o Jean-Pierre Gonçalves Lima, é aquele que parece o Van Diesel, né? O Van Diesel, né? O cara é idêntico, idêntico. Muito igual o Vin Diesel, que vai estar no VAR. Então, presta atenção no serviço, hein, rapaziada? Valeu? Já vou deixar meu palpite aqui. 2x0 o Flamengo hoje pra cima do Fluminense. Deixa o teu palpite aí nos comentários. A gente precisa vencer hoje, até porque tem chance real do São Paulo perder pontos. Tá saindo de uma eliminação grande agora. Então, galera, se inscreve no canal. Dá essa moral pra nós, botãozinho vermelho. Aciona o sininho da notificação e amassa o like. Valeu? Tamo junto. Saudações, Brunegras. Deus abençoe todos vocês aí. Valeu? Tamo junto, galera.